Você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar a melhorar o espaço dos nossos animais resgatados e assim conseguir resgatar mais e mais cachorrinhos de rua. Bora para o vídeo! Cachorrinha é resgatada por protetora segundos antes de quase ser atingida por um trem. Nas ruas de todas as cidades, todos os dias muitos cães de rua perambulam por aí. Só nos Estados Unidos existem cerca de 70 milhões de cachorros abandonados. Alguns se tornam o que chamamos de cães comunitários, que são cuidados, alimentados e algumas vezes até possuem um lugar para dormir, mas não possuem o lar amoroso onde possam viver. Outros já não têm a mesma sorte, o que foi o caso dessa cachorrinha resgatada em uma linha férrea segundos antes de quase ser atropelada. Se não fosse pela agilidade e empatia de Nina, o pior certamente teria acontecido. Nina, desde a infância, sempre foi apaixonada por cães, principalmente os mais necessitados, os que não tinham lar, os que não tinham uma família que pudessem cuidar deles da forma que merecem. Ela estava trabalhando quando recebeu uma ligação que mudaria o seu dia e também a história de um cãozinho que ela ainda não conhecia. As pessoas, através de minhas redes sociais, sabiam do meu amor por esses animais e não hesitaram em pedir ajuda quando algo grave estava prestes a acontecer com uma cachorrinha abandonada. Conta ela. Na ligação, alguém dizia que um cão de rua transitava pelo parque que ficava muito próximo à linha férrea, aparentemente perdido e sem rumo, e que existia um risco enorme dele ser atropelado pelos trens que passavam no local. O trabalho de Nina era perto da linha e ela não hesitou em largar tudo para ir até lá. Chamou uma amiga que também era apaixonada por cães e as duas foram até o local. Nina sabia que o controle de animais na cidade nem sempre age rapidamente, então elas precisariam correr contra o tempo. Lá encontraram uma cadela da raça Pitbull perdida, desorientada e com muito medo. Eu moro aqui há anos e infelizmente é muito comum encontrar animais e abandonados pelas ruas, feridos, doentes ou simplesmente porque cresceram demais e seus donos já não querem. Então somente os largam nas ruas jogados à própria sorte. Andaram por cerca de 4 quilômetros, quando finalmente avistaram a cachorra andando pela linha férrea, enquanto um trem se aproximava. Meu coração parou por alguns segundos, corri até ela e consegui colocar uma coleira em seu pescoço e tirá-la dali. Foi tudo muito rápido e arriscado, mas eu faria de novo quantas vezes fosse necessário. Batizada com o nome de Xena, a cadela estava muito assustada, tinha muitas marcas de mordidas pelo corpo, muito provável que seja uma cachorra que era colocada para brigar com outros cães e por algum motivo foi abandonada. Por causa dos abusos sofridos, é difícil definir a personalidade de Xena. Muitas vezes ela é uma cadelinha muito dócil, mas por vezes fica assustada e agressiva. Estamos trabalhando para melhorar isso, mas é um processo lento. Ela precisa entender que agora está segura e que ninguém vai machucá-la. Esse não é o primeiro animal que Nina resgata, em péssimas condições. Ela também oferece lar temporário para os animais que resgata, para que todos possam se recuperar e receber atendimento veterinário adequado, até que possam ser colocados para adoção. Eu gostaria que essas histórias tocassem o coração das pessoas, que elas entendessem que os animais são tão importantes quanto nós, e que os respeitassem, que tivessem empatia e cuidado, e principalmente que não os abandonassem. Nós devemos amar e respeitar os animais, porque é só isso que eles merecem, amor e respeito. Hoje, Xena está ótima, quase totalmente recuperada, mas Nina ainda não sabe se ficará com ela, ou se irá procurar um lar amoroso para onde ela possa ir. É claro que tudo isso, todos os resgates, se tornam muito difíceis, quando feito por uma só pessoa. Mas se toda uma comunidade se unir, tudo fica mais fácil. Cada vez menos teremos animais pelas ruas, correndo risco de vida. Eu queria de verdade agradecer a todas as pessoas que me ajudam, as pessoas que me apoiam e que acompanham a minha história. Finalizou o Nina.